Eu sou o Fabrício, eu fiz o 13º cursílio misto para jovens, essa aqui é a minha esposa. Eu sou a Marciele, eu fiz o 17º cursílio misto para jovens. Nós somos aqui da Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, e tem uma música que nós utilizamos bastante aqui nos cursílios, nossos encontros aqui de colores, que é uma paródia em cima da música Super Fantástico, do Balão Mágico. Vamos lá! Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo em mais uma missão. Vamos cantar fortemente, cantar alegremente mais uma canção. Seja bem-vindo ao cursílio, venha ser meu amigo, te dou minha mão. Arta é quem tem mais idade, traz felicidade em seu coração. Sou feliz, por Cristo estou aqui, também quero me engajar nessa missão. E viva a vida mais colorida, jovem unido é mais divertido. E viva a vida mais colorida, sou de colores, vem rezar comigo. Sou feliz, por Cristo estou aqui, também quero me engajar nessa missão. E viva a vida mais colorida, jovem unido é mais divertido. E viva a vida mais colorida, sou de colores, vem rezar comigo. É de sonho e de pão O destino de um sol, feito eu, pedida e pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de novo, de gibê, um giló. Dessa vida, cumprida, nação. Sou caipira, cumprida, cumprida, nação. Sou caipira, cumprida, por a nossa senhora de aparecidão. Ilumina a mina escuro e funda o trem da minha